Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Eu fiz um vídeo mostrando para todo mundo como que funciona a Nuvem Shop, que é a plataforma que eu usei para criar o meu site. E depois que eu fiz o vídeo, alguns vendedores entraram em contato comigo sobre como fazer algumas configurações do site na Nuvem Shop. E uma dessas configurações questionadas foi a do frete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar várias melhorias no meu site e ao mesmo tempo eu vou gravar para compartilhar com vocês, para que vocês possam fazer o mesmo no seu site. Então, eu vou começar pela configuração do frete. Eu vou vir aqui em configurações e automaticamente a primeira opção que aparece já é as formas de entrega. Vocês podem verificar aqui que no meu caso só está configurado o frete dos correios e carta registrada. Mas existem outras opções que a Nuvem Shop oferece, que é Melhor Envio, Frenet, Mandaben, Kangoo e uma entrega personalizada, além de entregas internacionais. Hoje eu vou falar sobre a Frenet. Vou explicar como que esse serviço funciona, para vocês conhecerem melhor. Vai ser o primeiro novo tipo de entrega que eu vou adicionar no meu site. Essa é a página inicial da Frenet. E nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação do serviço, para que você entenda como que ele funciona, o que ele tem a oferecer. Mas nos próximos vídeos eu vou ensinar como fazer o cadastro no site, como integrar com a Nuvem Shopping. Caso você não conheça a Nuvem Shopping, eu vou deixar aqui no card o link para você ver o vídeo que eu fiz apresentando como que funciona a Nuvem Shopping. E por fim eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo cada configuração necessária, para que você consiga ativar a Frenet, atendendo as necessidades do seu site especificamente. Eu pesquisei sobre a empresa, que já está no mercado há mais de 4 anos e está ganhando muito espaço. E por que esse serviço é útil? Por que não é melhor deixar apenas o serviço regular dos correios? Porque amplia muito as suas opções de entrega e com isso diminui o preço do frete, porque são várias as opções disponibilizadas por esse serviço de gestão logística. Essa parte na Frenet, para mim, é a parte mais interessante comparada aos outros serviços de gestão logística disponíveis, porque nenhum outro tem um leque tão amplo de possibilidades quanto a Frenet oferece. A Frenet tem dois planos, vou mostrar aqui para vocês, um plano básico que é grátis e um plano padrão que custa R$ 50,00 mensais. Você pode começar com um plano básico para conhecer melhor o serviço, aprender a mexer em tudo, mas quando já tiver dominada a ferramenta, o interessante é contratar o plano padrão, porque nele há a parte mais interessante, ao meu ver, na Frenet, que é a opção extra de fazer os envios via transportadora e a possibilidade de integração com o Hubs, como o Bling, que é o mais usado pelos vendedores que costumam vender em vários marketplaces. E usando dessa ferramenta de gestão logística, você também vai obter um desconto de até 56% no frete, Então, de cara, eu já alerto todo mundo para não cometer o erro de achar que sempre vai ser 56%. É até 56% de desconto no valor praticado pelos correios. E nesse envio pelos correios, você vai poder enviar com declaração de conteúdo normalmente. E, inclusive, essa declaração vai ser fornecida para você juntamente com a etiqueta. Então, olhando nos detalhes aqui da opção gratuita, está falando que você tem a possibilidade de enviar pelos correios e pela Jadlog pelo contrato da Frenet, a impressão de etiquetas e rastreio automático, o desconto de até 56% no frete, cotações ilimitadas e a possibilidade de colocar a retirada na loja. Agora, aqui no plano pago, tem todas as opções que eu citei ali e a adição do envio por qualquer transportadora do Brasil. Porque se a transportadora não estiver já conectada com a Frenet, existe a possibilidade de você solicitar essa conexão fazendo a intermediação entre a transportadora e a Frenet. E o cálculo de frete para veículos da empresa. Então, você pode configurar um frete específico a ser cobrado quando a entrega for feita pelos veículos da sua própria empresa. Então, na Frenet, você pode enviar pelos correios com desconto, pela transportadora, através de veículo próprio. E tem mais uma opção ainda, que é a entrega via Motoboy. Motoboy, você pode configurar lá na Frenet, para que você consiga fazer entregas usando o site motoboy.com. Esse tipo de serviço tem crescido muito, principalmente em grandes cidades como São Paulo. É extremamente útil, porque é bem mais barato e com entrega imediata. Então, a Frenet te oferece essas quatro opções de entrega. Outra coisa adicional que tem aqui no plano pago é a integração com Hubs, que é, certamente, algo extremamente interessante para muitos vendedores. E, além de tudo, há muitas configurações que podem ser feitas para que o serviço atenda às necessidades específicas da sua loja, através de regras personalizadas de entrega. Então, olha aqui tudo o que você pode configurar nesse serviço prestado pela Frenet. Você pode alterar o valor do frete, você pode fazer promoções de frete grátis, desconto no frete, atrelar cupom de desconto, aumentar o valor do frete, definir o frete com preço fixo, acrescentar e diminuir dias ao prazo de entrega, o que realmente é muito interessante e importante, dado a todos os atrasos que são corriqueiros nos correios, principalmente. Você pode adicionar restrições de entrega, quando o CEP tem restrição nos correios e tem problemas frequentes na entrega naquela região, você pode colocar uma restrição para que não seja enviado para lá. Você pode fazer uma restrição por peso, por valor do pedido, por dimensões do produto, por destino, por produto, por tipo de produto. Você pode colocar filtro, melhor preço e prazo e incluir a alíquota do ICMS no frete. Então, esse é um dos diferenciais que fazem essa ferramenta valer muito a pena, porque ela te possibilita fazer muitas configurações para que aquele frete se adeque exatamente às suas necessidades. E um pouco aqui abaixo, tem os detalhes a respeito do pacote de cotações. Aqui no plano gratuito fala de um limite de 5 mil cotações, mas as cotações são contadas somente para quem optar por colocar contrato próprio dos correios. Se for apenas comprar o frete, não há utilização desse limite. Ou seja, se você usar o contrato da Frenet. A cotação é contada cada vez que a Frenet consulta a transportadora. Se você estiver conectado a FedEx e a Total Express, por exemplo, e um cliente digitar o CEP no site, serão realizadas duas cotações. Então, é dessa maneira que vai ser deduzido esse limite que está descrito aqui no pacote gratuito e neste limite de 10 mil cotações no pacote pago. E aqui no caso está descrito que cada cotação excedente vai ser cobrado um valor de 2 centavos adicionais. Ok, agora algumas informações importantes que eu preciso compartilhar com vocês a respeito do envio por transportadora é que é importante ressaltar que você precisa fazer um cadastro individual no site de cada transportadora que você desejar adicionar na Frenet. Porque haverá uma integração desse cadastro que você fez no site da transportadora com os fretes que você vai comprar na Frenet. Outro ponto importante a ser ressaltado também é que a maioria das transportadoras não dispõe de um serviço de rastreamento. Por isso, o vendedor tem que criar uma abordagem com o seu comprador para deixar ciente disso. Por isso, algumas poucas transportadoras como a Jadlog têm um serviço de rastreamento mas em muitos casos não é atualizado com a frequência que a gente costuma ver nos Correios. Por isso, para entender melhor o funcionamento em cada caso o vendedor precisará entrar em contato com as transportadoras que forem recomendadas pela Frenet e verificar a disponibilidade e funcionamento desse rastreamento. E tem outra dúvida também que pode surgir para quem não está acostumado a enviar por transportadora talvez vai começar a oferecer essa opção agora é a respeito da postagem, né? Os Correios têm agências em todo o Brasil basta você ir em alguma agência e postar. As transportadoras não funcionam dessa maneira, né? Geralmente tem só um local onde ela opera em determinada cidade. Então, saibam que no caso das transportadoras elas fazem coleta então você agenda com elas um horário, dia e elas vão até a tua casa, tua loja, indústria, empresa fazer a coleta das suas postagens. Mas é opcional também, se você quiser de levar a encomenda até a central da transportadora ao invés de solicitar a coleta. Outra coisa que os vendedores podem ficar em dúvida também é relativo aos transtornos nas entregas. Isso ocorre com os Correios e isso ocorre com as transportadoras. No caso dos Correios, como a Frenet tem contrato ela é quem vai acionar os Correios para tentar encontrar uma solução para o problema. Agora, no caso das transportadoras o vendedor é que terá que lidar diretamente com a transportadora para resolver qualquer tipo de transtorno. Então, é importante que o vendedor esteja ciente disso porque, neste caso, a Frenet não vai intermediar a solução de qualquer problema. E como que funciona a emissão das etiquetas? Inicialmente, vai ser liberado a emissão de uma etiqueta diariamente e após você fazer a postagem dela assim que o rastreamento atualizar você vai poder emitir outra etiqueta. E à medida que você for fazendo envios vai aumentando esse limite. Para liberar um número maior de etiquetas é preciso fazer um processo de verificação da conta enviando documentos para a equipe da Frenet verificar e então liberar mais etiquetas para você conseguir fazer mais postagens diariamente. Você se pergunta mas essas etiquetas vão ficar disponíveis lá no Nuvem Shop? A resposta é não. A cada venda você vai precisar entrar no site da Frenet fazer o login e gerar uma etiqueta lá quando se tratar de envio via correios e pegar os dados do comprador quando se tratar de envio por transportadoras pois, neste caso, não são emitidas etiquetas. Agora aqui embaixo está falando sobre o atendimento que aqui no caso do plano gratuito ele é feito apenas via e-mail e no caso do plano pago via chat e WhatsApp. Eu entrei em contato com o pessoal da Frenet eles são muito prestativos eu gostei muito do suporte deles eu posso dizer que eles procuram te ajudar de fato eu tive uma boa experiência diferente dos atendimentos robotizados que a gente vê por aí por isso se você tiver qualquer dificuldade não conseguir fazer uma configuração ou se você tiver com uma dúvida eles sempre vão responder e te ajudar a entender como tudo funciona então se você estiver disposto a implementar essa ferramenta e usufruir tudo o que ela tem para te oferecer você pode contar com eles para conseguir fazer isso então eu estou falando por experiência porque a partir do momento que eu cogitei adicionar esse serviço no meu site eles se mostraram muito prestativos para me ajudar a fazer isso então resumindo essa apresentação inicial aqui eu achei que a Frenet tem uma proposta muito interessante principalmente para os vendedores que vendem produtos acima de 70 centímetros em um dos lados porque todos sabem que esse é o limite oferecido pelos correios para quem vende produto com medidas superiores a essa em um dos lados não existe outra opção a não ser transportadora então a Frenet viabiliza que você possa vender esse tipo de produto no teu site e para quem não tem produtos com medidas acima do limite ainda assim também é uma opção muito interessante porque em alguns casos o frete da transportadora fica mais barato que o frete dos correios então qual que é o meu pensamento? eu vou instalar todas as opções que a Nuvem Shop oferece de frete porque aí vão aparecer todos os resultados e quando a transportadora oferecer um frete mais barato que os correios o cliente do meu site vai ter acesso a essa opção de sempre ter a possibilidade de pagar um frete mais barato e todo mundo sabe que hoje em dia o principal limitador das vendas online é o frete é fato, você pode pesquisar inclusive as estatísticas a respeito disso a maioria dos abandonos de carrinho em site, em marketplace, em todas as plataformas de venda online é devido ao valor do frete então você vendedor precisa oferecer a maior quantidade de possibilidades para o seu cliente por essa razão que eu decidi investir tempo e configurar o meu site porque só pelos correios não está dando mais os valores estão muito altos e eu preciso oferecer uma alternativa porque no meu site mesmo eu já analisei e cheguei à conclusão que a razão do abandono é devido ao valor do frete mesmo eu oferecendo o envio via carta registrada em alguns produtos muitos compradores não confiam nessa modalidade de envio eles preferem pagar pelos correios só que eles não querem pagar o preço dos correios então oferecer à transportadora é oferecer alternativas e claro, além de oferecer à transportadora a Frenet também oferece o envio pelos correios que vai sair mais barato que o envio que eu estou oferecendo atualmente no meu site por isso eu decidi compartilhar com vocês aqui no canal que já estão usando a Nuvem Shop como plataforma do seu site para a gente fazer melhorias no site juntos e usufruir o melhor que a Nuvem Shop tem a oferecer para que o site fique espetacular então este vídeo foi apenas um vídeo de apresentação com resposta de algumas eventuais dúvidas que vocês possam ter no próximo vídeo eu vou fazer o cadastro e vou mostrar como que você integra a Frenet com a Nuvem Shop e à medida que eu for fazendo as configurações também eu vou fazer outros vídeos para compartilhar com vocês mas se vocês tiverem qualquer dúvida deixa aí nos comentários porque inclusive o pessoal da Frenet vai me ajudar a responder a dúvida de vocês para que todas as dúvidas fiquem sanadas e para que vocês fiquem certos de que é uma opção que o seu site não pode deixar de ter espero que essa informação tenha sido útil para você qualquer dúvida deixa aí nos comentários até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri